Hawkins escolheu um futuro onde ele poderia sobreviver, entretanto ele nunca esperou que Luffy, Yostas, Capitão Kid seriam capazes de virar a mesa contra dois Yonkos, ambos sabiam da derrota e ambos não perderam de vista o seu objetivo e trabalharam arduamente mesmo quando foram derrotados ou acabaram na prisão. Estes dois tem o poder de mudar o futuro e derrubar os velhos que governaram os mares durante tantos anos e Hawkins é usado aqui para nos mostrar o novo poder de Luffy e Kid. Sim, uma confirmação deixada nas entrelinhas sobre a queda dos Yonkos surge nas mãos do mago, quer saber como isto vai acontecer? Tô se liga pra falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo meus amigos? Eu adorei esse capítulo, vou ser sincero pra vocês porque tivemos uma luta e tanto, um desenvolvimento muito bom fora do escopo dos chapéus de palha. Olha como é legal, One Piece, você ver personagens que são coadjuvantes se destacando tanto, várias páginas duplas aí para o killer. Mas claro, uma confirmação deixada nas entrelinhas por Itiru Udo sobre a queda dos Yonkos. Sim, tem um segredo guardado aqui que não foi muito bem ilustrado no mangá, então assiste até o fim porque tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, se inscreve no mangá lá, tipo disparo, like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1029. Nosso capítulo começa com os subordinados de Kaidos, piratas das feras, completamente chocados ao verem que a espada de Queen foi quebrada ao entrar em contato com o Sanji. E se perguntando se aquilo foi o Haki que o Sanji utilizou pra quebrar a espada, mas então Queen se lembra e confirma sobre o fator linhagem desperto de Sanji. Ele sabia que Judge queria criar humanos com alta resistência, poder de recuperação acelerada, uma força desumana e claro, com corações gélidos, sem qualquer emoção. É legal ver o velho Baby Yoda Chopper todo radiante com o novo poder do Sanji, mas em contraparte, nosso cozinheiro começa a se lembrar dos seus irmãos e acaba entrando em pânico. Sanji tem medo de que seus poderes podem continuar a despertar, mas também que isso faça ele perder os seus sentimentos e por conta disso ele fica confuso sobre como reagir, decidindo se retirar da batalha para tentar descobrir mais sobre o que está havendo com ele. E alguns piratas das feras ao verem Sanji correndo atiram nele algumas balas que acertam a sua cabeça, mas não o afetam de forma alguma e uau! Queen acaba perseguindo Sanji enquanto ele atira os seus raios lasers contra o nosso cozinheiro e gritando para que Sanji vista logo o seu traje de batalha, porque ele quer ver mais da ciência da Jerba Double Six. Primeiro de tudo que Sanji tomou tiros e ignorar isso é tão incrível quanto a espada se partindo em seu pescoço. Eu realmente não sei calcular o nível da resistência que ele vai ter agora junto do traje e somado com o Haki. Mas uma coisa certa, Sanji no fim de tudo vai estar no topo de qualquer lista dos personagens mais poderosos de todo o One Piece. Eu estou muito feliz que o Oda gastou bastante tempo com esse power up do Sanji, ao invés de simplesmente o tirar do nada. Nós temos toda uma situação de desenvolvimento que se inicia desde Holy Cake e isto continua até aqui, porque provavelmente o Sanji ainda não entendeu mais do seu corpo e o que é mais assustador para ele é ficar com o seu coração gélido, como o seu pai pretendia. Eu tenho certeza que depois da sua batalha contra a Calamidade Queen, teremos um corpo e mente totalmente desenvolvidos. Posso vê-lo finalizando o Queen, utilizando a habilidade Hell Memories. Muito porque o Queen, correndo atrás dele, lembra bastante a cena dos Wakamas, o perseguindo lá no Timeskip. Mas também porque ele vai se lembrar mais uma vez da sua infância com a Jerma e assim ele queimará todos os trágicos eventos da sua mente nesse golpe. Se lembrem que as chamas de Sanji ficam mais intensas quanto maior for o sentimento que ele carrega. Eu acho que a situação do Sanji está bastante centrada também na sua culpa pela morte prematura da sua mãe. Quando o Rei Ju, sua irmã, estava contando a história do sacrifício de Sora, Sanji sentiu-se culpado porque ele assumiu que ele era o responsável pela morte da sua mãe. Mas Rei Ju garantiu a ele que a sua mãe estava bastante infeliz em fazer aquele sacrifício, porque o Sanji conseguiu reter as suas emoções. A única coisa que trouxe o Sanji de volta foi isso. Se Rei Ju não tivesse dito aquilo, ele estaria completamente quebrado. Mas agora, o fato de que ele está despertando os seus genes, ele está realmente pensando em uma coisa. O sacrifício da sua mãe. Se Sanji ao menos pensa em não ter emoções, sua consciência já carregada de culpa, automaticamente acabará atribuindo novamente como motivo da morte da sua mãe ser uma falha e ele ser o culpado. A primeira pessoa em sua vida que lhe mostrou sobre o que significa sacrifícios de bondade, teria perdido sua vida em vão. E Sanji vai internalizar essa culpa. O fato de Queen ter mencionado nesse capítulo que o Judge queria corações gélidos e o fato de que seus genes estarem realmente fazendo efeito, seria bastante traumatizante para o Sanji. Porque ele saberia acreditar que também terá um coração frio. Praticamente é a pior coisa que pode acontecer para ele. Agora a questão é, quem vai garantir a Sanji que ele não é um monstro como ele imagina? Rei Ju não está aqui para amenizar os seus medos e temores. Sanji chegará a um grande momento de auto-reflexão e auto-realização ou teremos alguém novamente para tranquilizá-lo? É meio triste como o Sanji está preocupado que ele possa vir a se tornar como os seus irmãos, sim, quaisquer sentimentos. Depois de perceber as suas habilidades desperta, mas eu duvido que Oda-sensei seguirá por esse caminho. Mas não deixa de ser um sentimento bastante assustador perder a sua humanidade bem na frente dos seus olhos. Porém no fim, Sanji terá o melhor dos três mundos. A ciência superior daquele que o gerou, a empatia e amor superior da sua grande mãe e claro, o cavaleirismo superior do seu verdadeiro pai, Zef. Já no segundo andar do castelo de Onigashima temos Big Mom que está lutando contra Lau e Kid. Vemos que o Kid está no chão com fortes dores de cabeça enquanto Lau grita para ele parar de ser um peso morto na batalha. Big Mom então combina Hera e Napoleão para criar uma espada. Está prestes a acabar de uma vez por todas com o Capitão Kid. Mas o Lau usa os seus shambles para se teletransportar para perto da cabeça da mama e então utiliza um poderoso ataque Counter-Shock. Eu adoro essa habilidade do Lau. Prometheus se lança em fúria contra ele usando um novo ataque chamado Stolen Fire ou Fogo Roubado. Uma referência à mitologia da divindade Prometheus que roubou o fogo dos deuses e entregou aos humanos. Big Mom se recupera desse movimento Lau, pula, gira no ar e... Como que é isso é possível? A Big Mom deu um duplo carpado com esse corpo todo. Imagina o que essa mulher podia fazer na sua juventude, meus amigos. Ela então usa um ataque fenomenal chamado Mama Raid. É um trocadilho aí para marmelada. Eu achei esse golpe simplesmente fantástico e brutal. Vale destacar que Big Mom ainda não sangrou, meus amigos. Lembrem disso. Kaido levou bons danos, mas a mama ainda está muito bem. Apenas algumas escoriações. Por fim, é no terceiro andar do castelo de Onigashima que temos as respostas do que está acontecendo com o Capitão Kid. Mais precisamente na luta de Hawkins vs Killer. Onde vemos que a fonte da dor de cabeça do Kid é o Hawkins porque ele está batendo a própria cabeça e o pilar. Como assim? Que tipo de luta é essa? Bom, Killer pede para Hawkins parar. Ele impede que seus aliados ataquem o mago e oferece sua própria vida para que Kid seja liberto do redirecionamento de dano que ele vem recebendo. Mas Hawkins apenas ignora isso fazendo um discurso que não há de sentido de travar uma batalha que você não pode vencer. A razão dos Imperadores, dos Yookos estarem no poder há tanto tempo é porque eles não podem ser derrotados. Hawkins diz que ele e seu Capitão logo vão se arrepender de terem escolhido um caminho oposto ao dele. Mas Killer decide se arriscar agora e diz que fará o que for preciso para que ele não se arrependa de sua escolha. E por fim ele decide fazer algumas perguntas a Hawkins. Primeiro é o que vai acontecer se o dano que ele levar não tiver nenhum lugar para ser direcionado. Bem, Hawkins se mantendo arrogante, brada que enquanto seus bonecos de palha estiverem no seu corpo, todo o dano que ele receber irá para o Kid em uma cena incrível. Vemos como o Killer pula em direção ao mago e corta o seu braço esquerdo fora. Kid não tem o seu braço e o Hawkins diria, hein? Eu acertei esse movimento, se lembre aí dos reviews anteriores. Mas fazia também muito sentido o desenrolar dessa luta acabar dessa forma. Sabe por que o Kid perdeu o braço? Porque o Shanks, pegando o braço dele, sabia que isso iria ajudar os aliados do Luffy a vencer algum truque sujo dois anos depois. Respeitem essa visão do futuro do Luffy. Tá demais, hein? Mas brincadeiras à parte, hein? Vemos que o braço de metal do Kid acaba se separando do seu corpo sem danos maiores. Hawkins olha para Killer apavorado que agarra o braço decepado do mago e arranca uma boneca de palha de dentro dele, fazendo mais um questionamento. Quantos bonecos ainda lhe restavam? E aquele era o último boneco de palha de redirecionamento. Hawkins então invoca o seu homem de palha e tira a morte na posição vertical, a carta de aniquilação do seu baralho, o que tornava o seu boneco muito mais letal. Mas Killer corta o boneco facilmente e Hawkins tira outra carta, pois seu boneco não pode ser derrotado. Seu destino é comandado pelas cartas e então ele puxa outra. Dessa vez a carta da torre, porém isso faz Hawkins vacilar e Killer não desperdiça a chance de acertar em cheio. Ele com seu Zan Shukau nocauteando o mago no movimento. Kid se recupera e parece bastante disposto a lutar e essa cena final de Killer incentivando seu capitão. Eu achei demais da boas vibrações de Luffy e Zoro juntos. Vamos lá! Parece que Hawkins foi enganado por seu próprio cartão. Contar com a sorte acabou se voltando contra ele, pois a surpresa de tirar a torre lhe custou caro. Ele é um verdadeiro jogador, eu tenho que admitir, apostando sua vida nas cartas de tarot. Mas a sua dependência da probabilidade significa que ele não tem uma força de vontade de abrir seu próprio caminho. Hawkins é usado apenas para nos mostrar que Luffy e Kid podem mudar o futuro. Esse é o propósito deste personagem que não pode se tornar o rei dos piratas. Suas previsões estavam todas certas, entretanto Luffy e Kid tem poderes anormais que podem alterá-los. Eu sempre vi Hawkins mudando de lado quando as probabilidades apontassem isso. E eu creio que a carta que pode expandir poderes de alguém, se lembram dela? Pode ser peça fundamental aí da sua redenção. Eu acho que isso pode ser o que pode até ajudar Kid contra a Big Mom. Eu estou absolutamente feliz em ver o desenvolvimento de uma luta tão sólida sem algum dos chapéus de palha participando nesse arco. Se alguém não estava completamente a bordo com Kid e Killer antes, com certeza é melhor que esteja agora. Embora ainda não possa ver Big Mom caindo tão facilmente sem qualquer power up dado em Kid. Que pode ser essa carta do Hawkins, mas claro, aquela grande aposta que eu adoro que é o Kid pegando a espada enorme de Onigashima e usando ela contra a Big Mom. Porém certamente também estou aberto a grandes surpresas como um despertar para Kid e temos Lau ainda na jogada, não dá para esquecer dele. Os Supernovas realmente precisam dessa chance de se consolidarem como os pioneiros da nova geração. ultrapassando a antiga, este é absolutamente o momento para acontecer. Mas por fim, o grande momento das entrelinhas desse capítulo é a carta da torre. É uma carta que significa grande mudança, quebra de uma ordem, mas também tem outro significado oculto, a abertura de um novo caminho. Isso é muito, muito importante. Praticamente é uma confirmação. Eu me inclino bastante para a ideia de que a carta é um simbolismo para o que vai acontecer a seguir na trama de One Piece. No ato 1, Hawkins comprou a carta do tolo invertido e também do hierofante invertido. Eu não acho que as cartas se aplicavam a ele, mas a Luffy que estava à sua frente. O hierofante invertido sendo limitado por regras. Talvez seja Luffy sendo limitado por todas as regras de One, tendo que lutar com as regras da partida de Suo ou mesmo aprender o Hiwo para derrotar Kaido. O tolo invertido é um julgamento pobre ou a estupidez que eu acho que é o que aconteceu com Luffy quando ele lutou contra Kaido prematuramente e acabou derrotado com apenas um hit. As semelhanças entre o presente arco e a carta do tarô da torre são significativas, galera. Pelo mangá não dá para ver, mas quando você olha a carta da torre mais de perto, acha alguns segredos incríveis. O cartão é basicamente uma imagem de uma torre, porém com um telhado sendo destruído por fogo e relâmpagos. A torre obviamente uma representação da ilha de Onigashima e adivinhe só quem acabou de lutar no telhado de Onigashima utilizando raios e fogo. Isso mesmo, Big Mom e Kaido respectivamente. O topo da torre sendo destruído simboliza o mundo material e a ambição onde Big Mom e Kaido estavam brigando contra os supernovas para decidir quem iria encontrar o tesouro One Piece e anunciar a chegada de uma nova era. Também há pessoas pulando da torre para a morte, assim como Kaido tentou. Finalmente, a carta em geral representa uma mudança inevitável e repentina. Não há como voltar atrás. Isto representa que, aconteça o que acontecer, esse arco deixará uma marca em todo o mundo de Onigashima. Também marca a liberação e o novo começo. E se eu puder apostar, as duas pessoas caindo desta torre são as representações de Kaido e Big Mom. E é isso meus amigos, eu adorei esse capítulo fenomenal, muito legal. A luta do Killer foi simplesmente fantástica. Ele cortaram o braço do... Será que o Shanks tem visão do futuro? Não é possível né galera, que vai se confirmar se é essa visão do futuro que pode vir anos atrás. Eu acho que isso é brincadeira da fanda. Mas mesmo assim, a carta da torre é muito importante. Praticamente confirma que sim, os Yonkos vão cair nesse ponto. Como? Não tenho a mínima ideia. O Kaido já está ali flertando, cansado de carregar ali. Mas a Big Mom está na sua plenitude. Porém, temos dois dos personagens mais fortes também da nova geração lutando contra ela. E tem todos esses power-ups que podem surgir, despertar a espada gigante Onigashima. Talvez o Hawkins usando a sua carta para reforçar. Tomara que o próximo capítulo seja isso né, fala a verdade. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo e desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.